E aí, vai querer um bolo? Isso aqui é uma loja de bolo, né? É. Vocês vendem alguma outra coisa que não seja bolo? No caso, não. Pois é. Opa! Qual sabor tu vai querer? Cara, o que que tu tem aí? Tem o... tem aqui amendoim. Não, e agora? Tá com coco. Ah, muito doce. Ali eu tenho de baunilha. Hum, um joitinho. Tomar no... O quê? Tomate cru. Tem. É um novo sabor que a gente tá bolando aqui. Ah, não, não, não. Vegetais, legumes. É. Então aqui ó, eu tenho de... Aqui ó, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Uma delícia. Olha só. Cara, eu não vou querer, pode ser. Opa, beleza. Não, mas olha só, tem uma coisinha. Ele tá muito grande, eu tenho que cortar o pedaço. Tá grande? Tá grandão. Ah, tá um pedacinho só. Fazer pequeno. O ketchup é um pedacinho. Que tamanho mais ou menos? Uma fatia de pizza, sim. Onde mais ou menos? Aqui, pode ser. Aqui? Aham. Quer uma sacolinha? Opa! Opa! Entrou aqui. Vai um bolinho aqui. Tire. Hã? Bolinho aqui também ou não? Hã? Hã? E aí, curtiu o vídeo de hoje? Então faz o seguinte, dá o like, comenta, compartilha, te inscreve no nosso canal e fica ligado nas nossas redes sociais, que está no link aí embaixo. Também fica ligado no nosso novo parceiro do Meia Hora, Império do Bolo.